O like não é bumbum, então pode dar a vontade Outra coisa, o like é de graça, você não tem que pagar nada Só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão E ver se ficou azul aí, hein Ó, só os humildes vão deixar o likezão Opa! O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? Eu não sei se eu não me engano, eu não sei se eu não me engano O que você está fazendo? E aí, let's go